Estamos de volta com o programa da Comunidade. Agora a gente vai falar da promoção Mês da Independência Sazon. Sazon e o Mercadinho São Jorge vão dar uma força para você conquistar a sua independência nas contas do mês de setembro. E para concorrer é fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com o Sazon. Aquele prato assim que toda a família se reúne para comer, que toda a família gosta. A foto mais criativa da semana ganha uma recheada cesta de alimentos do Mercadinho São Jorge mais uma cesta de temperos Sazon. Essa aqui que você conhece, viu? Para deixar seus pratos ainda mais deliciosos. Toda a comida que você faz aí para a sua família. E no fim do mês o prato vencedor vai ganhar uma mega cesta de alimentos. E mais um lindo fogão Sazon. Já pensou? Sazon e Mercadinho São Jorge juntos por você. 12 horas. E 30 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Minha gente, olha se a gente rir. Porque tem muita coisa aqui dos bastidores. Os meninos do saxofone que não é o saxofone. A sanfona está aqui. Estão aqui, né? E aí a gente entra rindo por causa da conversa. Mas vamos lá, gente. A gente vai conversar sobre assuntos sérios. Olha só. Eu estava aqui conversando com o Ivan Nascimento aqui na hora do intervalo. Na hora antes da gente começar a fazer Sazon aqui. Sobre essa história da mala. A conversa ainda está desencontrada. O Ivo, o doutor Ivo, que veio hoje averiguar aqui a situação dessa segunda mala que foi encontrada aqui na frente da TV. Diz que suspeita ser resto das outras partes do corpo que foi encontrado ontem. Então são 12 horas e 31 minutos. A Priscila Gama esteve lá fora conversando com o doutor Ivo e com toda a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente vai ver o que ela apurou e depois a gente conversa com você que tem do outro lado. 12 horas e 31 minutos. Priscila na tela. É isso mesmo, Márcia. A mala foi encontrada por um morador por volta das 10 horas da manhã aqui na Rua Belém, que fica atrás do cemitério São João Batista. Ele desconfiou que dentro da mala estariam as outras partes do corpo que também foi deixado no início da manhã de ontem em uma das entradas do cemitério São João Batista, aqui na Avenida Boulevard. E aí ele ligou para a polícia, a especializada em homicídios e sequestros esteve aqui no local e o delegado Ivo Martins confirmou que este caso pode ter ligação com o caso de ontem. É muito provável que tenha ligação com o fato de ontem. Então a gente vai checar, principalmente tentar identificar a vítima para poder facilitar um pouco mais a investigação, na medida em que a gente ainda não tem dados objetivos a respeito da ocorrência. Então com a identificação pode ser que facilite um pouco mais o nosso trabalho. Agora tem que chegar, tem que verificar, tem que ver se realmente é compatível com as partes encontradas ontem. Enfim, nós estamos dando prosseguimento às investigações. O Instituto Médico Legal também esteve aqui no local e confirmou que dentro da mala estariam os braços e o crânio, o restante das partes que estavam faltando do corpo encontrado ontem dentro de uma mala. As investigações deste caso seguem, ainda não foi confirmado o nome da vítima e nem os suspeitos que cometeram o crime. Eu volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila Gama. É um caso que a gente se choca, não está acostumado a receber esse tipo de notícia, não está acostumado a ver esse tipo de coisa e aí o que acontece? A gente acaba aí tentando descobrir o que é que está acontecendo. Por causa disso, o Dr. Ivo disse aí que já que foram encontrados pernas e o crânio, eram justamente os braços e o crânio, eram justamente as partes que faltavam nos pedaços do corpo que foi encontrado ontem na mala ali atrás do Bolévar. Então a gente vai esperar o IML confirmar. O IML ainda não confirmou que se trata do mesmo corpo. O IML vai confirmar e à tarde a gente deve ter alguma resposta para trazer para você que está aí do outro lado. Com toda certeza a gente vai acompanhar e outras informações você vai obter às 6h15 no Jornal em Tempo. 12 horas e 34 minutos. Quando você compra direto da fábrica, você compra mais barato, não é isso? Disso você já sabe. Ainda mais quando você compra tijolo 8 furos Miranda Correia. A Miranda Correia só vendia para grandes construtoras e agora fez uma linha direta com o pequeno consumidor. Com você que quer construir com a segurança e a qualidade dos tijolos Miranda Correia. É, é. Miranda Correia agora vai te trazer muito mais economia na hora de construir porque você tem baixo índice de quebra. Os tijolos não quebram. Sabe por quê? Quais são as vantagens? Eles são paletizados. E com isso você vai ter a segurança em receber um minheiro. Isso é importante. E não quebra no transporte também e nem na hora de descarregar. Aquele pessoal que pega quatro tijolos, tijolos, vai. Aí o escapola e quebra, perdeu, né? Perdeu aquele tijolo. E você paga por um minheiro. Tem que receber um minheiro. E tem mais. Todos os tijolos passam no controle de qualidade porque eles são aí feitos com o processo industrial. Eles têm o mesmo tamanho porque eles são feitos industrialmente. E isso você economiza também na hora de rebocar e assentar, gastando mais, gastando menos cimento. Já pensou que show? Você gasta menos cimento. Não tem mais aquele negócio de comprar um monte de saca de cimento. Sabe qual é a outra coisa também? A gente entrega na sua casa. E a melhor parte, além de poder parcelar no cartão de crédito, todos os cartões são aceitos. Tijolo com qualidade de bloco estrutural é tijolo com a qualidade que as grandes construtoras usam. Tijolos Miranda Correia. Miranda Correia, 32, 34, 53, 45. E a gente já vai direto ao assunto agora premiado. Você que está aí do outro lado, ligou para a gente. Atenção, o diretor está no ponto já? Vamos lá para o Novo Reino. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Atenção. Alô. Peixaria do Almirante. Uhul! Como é teu nome? Ana Paula. Ana Paula. Acertou direitinho, viu Ana Paula? Quem é que está aí em casa contigo? Nelson João, minha mãe, meu sobrinho. Está todo mundo em casa. Show! Todo mundo em casa, né Ana Paula? Um grande beijo para todo mundo. Fala com a nossa produção. Escuta. Vale almoço para duas pessoas. Quem que tu vai levar? Minha mãe. Vai levar a mãe, né? Olha, lá é barato. Pode levar a família, tá? A gente dá vale para duas pessoas, o resto completa lá. Não se preocupa porque é bem baratinho. Viu? Que a gente foi lá e encontrou com outra já? Que é? Olha o Carlinho, esse aqui diretor mandando embora. Está vendo? Vai lá, toca aí, minha gente. Toca aí na tua sanfona. Sanfona. Vai. Sucesso, sucesso. Ei, forró, forró, festa, dança ao vivo, meu irmão. Vai, vai. É pá, é prancha. É pá, é prancha. Tá ligado? Oi. Forró, festa, dança ao vivo, meu irmão. Estouradaça em Manaus. Abraçando a galera, mas... Comigo, vem comigo. Quando eu entro na pista, o gado treme num brede. Cavalo, quatro de milha, sonzão na caminhonete. Depois com a mulherada, cachaça tá na canela. E pro meu caminhão, eu arrasto a mais vela. Fazer amor com ela, fazer amor com ela. E pro meu caminhão, eu arrasto a mais vela. Fazer amor com ela, pra fazer amor com ela. O batisteira grita, mete o boi, tá na cancela. Arria meu cavalo, tá ligado? E meu cavalo é tiluca pra louca. Mansinho, abriu, não faz, tá ligado? E olha aí o livro quando abre. É pá, é prancha. É pá, é pára. Tiluca pra louca. Mansinho, abriu, não faz, é prancha. É ligado? Olha aí o livro quando abre. É pá, é pára. É pára, é pára. É pára, tá ligado? O nome dela é tiquinho, acordeon. Vamos embora, meu irmão. Forró, bestança. 9200 2537 é nóis. Quando eu entro na pista, o gado treme e não perde. Cavalo, quatro timilha, sonzão na caminhão. Depois com a mulherada, jazda na canela. E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela. Fazer amor com ela, fazer amor com ela. Olha, eu arrasto a mais bela. Fazer amor com ela, fazer amor com ela. Eu acho, adoro o forró. Diz de novo o telefone rapidinho pra contato. 9200 2537 é o telefone de contato pra contratar o forró, bestança, hein? 9200 2537, falar com o Frank do forró. E o que mais tem é festa particular aqui, meu irmão, contratada. Eu vou te contar, viu, meu irmão? Nunca vi tanta festa. Uma é essa aqui, né? Uma que eu vou agora, especialmente pra todo mundo agora. É, aqui é a festa aqui que foi e dá... Nem cobrou nada. Só pra fazer festa. O pessoal tá até dançando. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até que enfim eu vejo uma sanfona e chamo de sanfona. Porque normalmente eu chamo de saxofone, mas não, eu chamo de sanfona. Obrigada, gente. A gente vai encerrando mais essa edição do programa da Comunidade. Segunda-feira tem mais, mas a gente termina com música. Porque hoje é sexta-feira. E como hoje é sexta-feira, ei, quem tá dançando, vem pra cá. Vem cá, João, dançar comigo, vem. Ninguém quer vir mais não, todo mundo já parou. Vamos dançando, vem, minha gente, vem pra cá. Que a gente vai tocando a música. Vai. Toca. Vai. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Várias, 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 várias Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas, vai, vai Estamos a fim do agora, hein? Borrou a sua instância, hein? Siga aí! Vamos de novo! Vem! Vem pro funê, rolando vários becas Eu sou o último volume escutando o Felipe Red O cheiro que elas gostam, eu tô marido demais Os menores sagazes é o que me satisfaz Várias, 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 várias Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai